Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho trazer uma tag, um desafio assim, né, que eu criei juntamente com a ajuda, né, das minhas amigas Kari e Aná. Um beijo pra vocês, tá? Então é assim, como vocês lerem aqui embaixo, é maquiagem culinária. Então como que vai ser? Você vai separar em papeizinhos nomes de produtos que você acha essencial pra uma maquiagem básica, tá? Eu separei quatro produtos, base, contorno, sombra e pó, tá? Separei quatro. E você vai pegar quatro itens da sua cozinha pra substituir esses quatro, esses produtos que você escolheu. No caso, eu escolhi quatro também, né, eu escolhi o café pro contorno, eu escolhi o nescau pra sombra, uma farinha pro pó e um mel pra base, tá? Então é assim, você vai, você pode fazer em dupla, tá? Que no caso seria, a outra pessoa vai escolher quatro perguntas, né, Tipo, vai escolher o tanto de perguntas de acordo com o tanto de produtos que você tem. Ou seja, no meu caso seria quatro perguntas. Aí, o que que acontece? Nesses quatro, a pessoa que tá do seu lado vai te fazer a pergunta. Se você errar, você vai sortear o papelzinho e ver qual é o produto que você vai ter que passar no seu rosto agora. No meu caso, eu vou fazer só ali. Então o que que eu fiz? Eu passei um jogo no celular. Tá? O nome desse aqui é... Qual a resposta, tá? Bem simplesinho, só pra mim poder gravar, porque eu não tinha ninguém pra gravar comigo. Então, é... Vamos lá, no decorrer do vídeo vocês vão entendendo mais ou menos como funciona. Então, eu vou prender primeiro a minha franja aqui, pra não me atrapalhar, não sujar de comida. Então, eu vou prender primeiro a minha franja aqui, pra não me atrapalhar, não sujar de comida, não sujar de comida, não sujar de comida. Como eu acertei, então eu não vou precisar passar nada no meu rosto. Dois. Qual o planeta de origem do super-homem? Marte, Júpiter, Kriptonita ou Kripton? Super-homem? Errei. Errei. Então, agora eu vou sortear uma pergunta pra mim... Vou sortear um negocinho pra mim ver o que eu tenho que passar no rosto agora. Tenho que passar pó, ou seja, a farinha. Ai, gente, eu peguei um prato pra me ajudar, né? Eu passo... As coisas que caem, caem tudo lá. Ai. Se caem, caem aqui, né? Ai, meu Deus. Ai! Gente. Aqui. Acho que tá bom Acho que não vai dar pra vocês ver direito na câmera Mas tem os negócios aqui Tudo direitinho Terceira Como se chama o astro rei Que nos fornece calor? Combustão Atrito Sol ou eletricidade? Ah gente, essa é fácil, o sol E acertei Qual a religião mais seca do Brasil? Sul, norte Centro-oeste ou nordeste? Norte Nordeste Gente Então Vamos lá Ver o próximo produto Que eu vou Passar Sombra Então Vou ter que usar Nescau, né? Acho que esse é mais fácil Prontinho Gente, como eu fiquei com... Eu separei pouco produto Então eu vou fazer mais uma pergunta, tá? Vamos lá Que cidade é conhecida como Terra da Garoa? Rio de Janeiro Porto Alegre Piracicaba Ou São Paulo Sei lá Porto Alegre? São Paulo Gente, jura que eu não sabia E olha que eu moro aqui, hein? Então Só nos resta dois produtos Então vamos lá Ai meu Deus Base Gente Não creio nisso Ai Ai gente Vamos lá Olha Rio de Janeiro Noel Eu burdens Pronto Bom pessoal Então ficou assim Bom pessoal, e a última pergunta agora é Pra indicar Três blogueiras Para gravar A tag, eu vou indicar A Kari, que me ajudou Com algumas coisas a criar Vou indicar a Ana também Que também me ajudou E vou indicar a Brenda do Dossy Fashion Então é isso pessoal, se você gostou Clique em gostei, serve aqui no meu canal Super beijo e até o próximo vídeo Tchau